No T-Games, de volta! E galera, dessa vez eu venho trazendo informações sobre a Copa Pestim BR Isso mesmo, como vocês devem estar sabendo, hoje dia 18, todos nós participantes iremos postar um vídeo falando sobre o seu grupo Sobre as regras, como vai funcionar a Copa e também todos os canais participantes que você já deve saber Estão aqui no link da descrição, então vamos para o vídeo Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PESM19 e FIFA 19 para todos que se cadastraram Então galera, vou falar aí algumas informações primeiramente da Copa que muita gente está perguntando Então vamos começar por isso que eu acho que é o mais importante que vocês querem saber Primeiro de tudo, quando vai começar a Copa? Então galera, dia 21 teremos as primeiras partidas Vocês podem ver todas as partidas na tabela que está no link abaixo aqui também Onde vocês vão ver as partidas de cada canal, de cada rodada também Então lá vocês vão acompanhar tudo Lembrando que pode ter alguma modificação ali na tabela Caso um canal e outro não possam postar naquele dia e façam uma troca casada Porém isso se for avisado Lembrando, os canais tem que entrar num consenso e tem que avisar com antecedência Por exemplo, eu não pude postar um vídeo, eu não pude gravar e nem postar na data combinada E eu não combinei com ninguém, não falei com ninguém Cara, sem dó nem piedade eu vou perder aí essa partida Vou levar a W.O. e isso aí vai acontecer comigo ou com qualquer um que fizer isso, beleza? Outra coisa, se tiver qualquer jogador com um overall alterado Vai ter penalidade também, desclassificação da copa Não pode ter nenhuma alteração nas habilidades dos jogadores Porque como a gente sabe, vocês vão saber agora na verdade Que os jogadores do nosso time é todo montado Num sorteio que a gente fez lá no início do ano Então esses jogadores podem sim ser alterados Porque a gente vai usar os dados do nosso, por exemplo, do nosso option file De cada um pessoal Então a gente vai cuidar muito isso E a gente pede também que os inscritos deem uma boa observada Por exemplo ali, eu tenho o Ibrahimovic no meu time Ele é overall 91, ele aparece com o overall 92, 93 Isso é um exemplo Cara, denunciem, denunciem, digamos assim Falem aí pra gente, comenta aí Já não, tá com o overall errado Que a gente vai atrás, averiguar a situação Não pode ter overalls diferente Habilidade diferente, a única coisa que pode mudar É chuteira e uniforme Que cada um pode usar o seu personalizado nos seus vídeos E é só isso que pode alterar Mais nada, nem nome do jogador Nem idade, nem altura, tamanho, gordura, nada Então seria isso Essas eu acho que são as duas regras básicas Que é a questão do WOT Tem que avisar se for fazer a troca de data E a questão de alterar os jogadores Beleza? Outra coisa Caso de cair a conexão Se cair a conexão Vocês vão ter Isso aí é pros youtubers, né? Pra quem tá participando Os youtubers que tiveram jogando e caí a conexão Mano, vai começar o jogo a partir daquele momento Que caiu a partida com o mesmo resultado Por exemplo, tá eu e o Dedeco jogando uma partida, e eu tá lá nos 75 minutos do segundo tempo, 7x0 pra mim, e aí o Dedeco, sei lá, tem um problema na conexão dele, ou eu tenho um problema na minha conexão, enfim, e aí a gente vai fazer o que? E aí a gente vai voltar a partida, deixa ali o 7x0, faz gol de qualquer forma ali, só faz 7 gols, e deixa a partida correr até chegar naquele momento que tava a partida, por exemplo, tava nos 75 minutos, deixa rolar a partida até os 75 minutos, dá um start, avisa pro carinha, mano, vamos começar, beleza, e continua a gravação desde aquele momento, e avisa a galera que caiu a conexão e que ia continuar a partir dali. Então as regras praticamente são essas, agora a questão da Copa, como vai funcionar, vão ser 10 rodadas, não, não se preocupe, não vai ser tão comprido assim como vocês estão achando, a fase de grupos são 4 equipes, 4 grupos com 5 equipes cada um, ou seja, 5 canais em cada grupo. Os grupos eu vou mostrar a seguir pra vocês, que são os seguintas, o grupo A é o TheGamesPlay, o PRPlayer, o NandoLec, o NetoOficial e o DricoGamer. O grupo B, sou eu, o NotecGames, o AFGameplays, o DRGamer, o Canal dos Boleiros e o Manoelba. O grupo C, é o XamãGames, o Dedeco, o GracianoGamer, o Sherby e o Fizzio. E no grupo D, é o NewGamerBR, o CascaPlay, o PlayHell, o RodrigoGamer e o ToddGamesBR. Você pode ter visto que esses grupos foram todos sorteados aqui no canal, que teve a live, porque que a gente, os cabeças de chave ali, são os últimos, os primeiros, né, colocados da última Copa PestimBR. Que é o Bernardo, eu, o XamãGames e o NewGamer. Então, os grupos são esses e como vai funcionar a próxima fase. Vamos passar três, três, são três de cada grupo. Cada grupo se classifica três. E como vai funcionar no mata-mata? Os primeiros colocados já estão nas quartas de finais. E os segundos e os terceiros colocados se enfrentam entre si, numa mata-mata. E os jogos sempre serão ida e volta, sempre. Tanto na fase de grupo, como na fase, aí, mata-mata. Por que sempre fase ida e volta? Vamos falar, vai demorar muito. Não, não demora. Porque é praticamente como se fosse uma rodada. Por exemplo, ali, a partida minha e do canal dos boleiros. Ida e volta. Vai ser no mesmo dia, porque a ida vai ser no meu canal e a volta vai ser no canal dos boleiros. Então, a gente já mata aí duas rodadas, digamos assim, porque é ida e volta. Então, três pontos, são seis pontos disputados entre duas partidas. Então, é basicamente como foi na Copa passada. E no mata-mata também vai ser da mesma forma. E referente aos empates, não terá gol qualificado, gol fora de casa. Mano, empatou, é pênalti. É prorrogação, né? Prorrogação e depois pênalti. Empatou as duas partidas, é prorrogação e depois pênalti. Então, seria isso, galera. Empatou as duas partidas, provocação e pênalti. Beleza? Então, vou mostrar o time aí pra vocês. Lembrando que eu fiz o meu uniforme aí das cores do canal. Porém, o uniforme do goleiro é o do Grêmio. O emblema que eu vou usar é o do Grêmio. Então, vamos para o meu time. Alisson no gol. Smiling na zaga. Oh, Smiling. O uniforme, pra quem quiser ver aí. Uniformezinho maroto. Pestim BR aí. No Tag Games. YouTube. Pest. Címbolo do Brasil do Rio Grande do Sul. Aí, certinho. Smiling. Rugani na zaga também. Pra fechar aí a dupla de zaga. Cid Bela na lateral esquerda. Rose. Na lateral direita. Gabi na rolância. Maroto esse olhar aí. Gotze. Meio de campo. Junto com Débora. E Nimonstro. E aí, no ataque. Um dos meus jogadores favoritos. Não só no pé, mas na vida real. Sérgio Agüero. Depois ali. Douglas Costa na ponta esquerda. E o centroavante, o Mito. Aquele cara que vai decidir a bagaça toda. Ou não, né? Mas tomara. E o Zlatan Ibrahimovic. Agora os jogadores reserva aí. Goleiro Silesen. O zagueiro Ogbona. Outro zagueiro Inigo Martínez. O Zabacosta. E o Nenê. Aí do Vasco. O Ronda. O Eder Martins. O Baturrai. Esse cara é bom, mano. Esse cara tá jogando demais, louco. O Solak. Eu acho que é isso. Acabou. E o Perrote. É, esquecendo dele. Esse cara rápido. Maroto. Aqui, ó. Perrote. Então, gurizada. Basicamente é isso. Qualquer dúvida ou alteração no regulamento. Ou qualquer coisa do tipo. Falarei em vídeo aqui pra vocês. Mas basicamente são essas as regras. É esse o regulamento. Então, manos. E eu vou até pedir pra vocês aqui. Já se inscrevam em todos os canais que estão na descrição, beleza? Que eles vão participar. E, velho. Porque eles não vão querer perder nenhuma partida, né? Então, lá vai. Os canais participantes. É o The Games Play, o PR Player, o Nando Leque, o Neto Oficial, o Drico Gamer, o AF Gameplays, DR18 Gamer, Canal dos Boleiros, Mano Elba, Xaman Games, Dedeco, Graziano Gamer, Sherby, Fisio, o New Gamer BR, o Casca Play, o Player Hell, o Rodrigo Gamer 18 e o Todd Games BR. E aí, então, manos, se inscrevam nos canais aqui abaixo. Vão lá e vejam os vídeos deles que eles devem estar postando agora pra vocês verem aí os times de cada um, beleza? Vamos só mostrar aqui a tabela pra vocês saberem uma partezinha só. Vamos dar uma mini olhada aí no que eu vou nas minhas partidas. Minhas partidas, a princípio, aqui minhas datas. Dia 22, dia 22 de março. Às 18 horas, contra o Canal dos Boleiros. Depois é dia 26 do 3, às 18 horas também, contra o DR18 Gamer. Jogaço. Depois é contra o Mano Elba. Dia 30 do 3, meio-dia. Não se esqueçam, meio-dia. Depois a minha partida... Depois dessa rodada eu não jogo, que cada rodada vai ter um canal que não vai participar, não vai jogar. Por conta que, né, são 5 pessoas num grupo, então não é par, né? 5 não é par, então sempre vai sobrar 1. Então essa rodada eu sobro. E na outra eu jogo contra o... Ah... Contra o AF Gameplay, dia 7 do 4, às 12 horas. Meio-dia, né? E é isso aí, grusada. Depois é só vocês acompanharem que a gente vai divulgar as datas dos mata-mata, quando vai ser a data de cada um e etc. Beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui. Deixa aquele like. Quem tá vindo dos outros canais aí, sejam todos muito bem-vindos. Se inscrevam aí no canal. Tamo junto, galera. E não se esqueçam também, muito importante, você deve ter visto no início do vídeo sobre a Formuvi. O que é a Formuvi? É um aplicativo tipo Uber, onde vocês vão ganhar viagens e retornar o dinheiro que vocês gastaram em viagens. Então, quanto mais vocês forem utilizando, vocês vão estar ganhando, beleza? Então se inscrevam, não. Não, se inscrevam, não. Se cadastrem no aplicativo que vocês vão estar concorrendo a um PES 2019 ou a um FIFA 19. Dependendo da escolha de vocês, isso no lançamento, beleza? Então, tamo junto, galera. Se cadastrem aqui abaixo, se inscrevam no canal. Também me seguem lá no Twitch e nas minhas redes sociais estão todas aí abaixo. É um forte abraço a todos. Vamos que vamos. Team Notag, bota aí nos comentários. Hashtag Team Notag Heróis. Falou, Team Notag. Vamos. Show you how Show you how E aí